Eu fiquei muito feliz de fazer parte e ser convidada para isso, pelo mês LGBTQIA+. Muito feliz também porque eu me sinto representado, né, por estar com uma equipe toda LGBTQIA+, também, e estar fazendo uma campanha dessa importância. Pra gente, é tudo a ver com a mascada, tudo a ver com liberdade, com autenticidade, com o prazer de ser quem a gente quiser e quem a gente é na nossa própria pele. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. Então, estar com uma equipe totalmente LGBT, a gente conseguiu criar com muito mais clareza, muito mais vontade, em uma troca totalmente mútua e de reconhecimento com os outros profissionais também. Então, a gente teve todo o cuidado de criar um conceito de que boca é boca, beijo é beijo, amor é amor. Foi lindo, né, a gente ocupar espaços que antes eram ocupados só por pessoas héteros, né? Foi incrível, né? Uma campanha onde o amor é plural e a gente pode beijar a boca o que a gente quiser. E aí Obrigado.